Vou lavar o meu banheiro que tá desse jeito aí, não, não é um banheiro de botiquim ou de uma rodoviária que esteja aí podre, é o meu banheiro mesmo aqui da fazenda E hoje a bola da vez é o UAU, eu vou usar ele pra tá limpando aqui o chão Tentei de todas as maneiras tirar o encardido que fica nessa cerâmica que está completamente sem brilho nenhum Por isso que qualquer coisinha que alguém pisa com o pé sujo aqui, o encardido fica aí Então agora eu vou tentar tirar com o UAU aqui, eu joguei no chão e fui esfregando com a vassoura Enquanto o produto vai agindo no chão, eu vou lavar o vaso e a pia e vamos ver se vai sair esse encardido horrível que tá nesse chão Na pia eu vou jogar detergente pra poder lavar bem direitinho aqui, no vaso também joguei um pouco de detergente Agora eu vou pegar uma buchinha e vou esfregar tudo, depois eu venho com a escovinha pra lavar a podridão que tá dentro do vaso Aí eu fui lavando aqui a pia e passando a bucha em tudo pra poder sair toda a sujeira que tava aí, toda a enhaca que tava nessa pia Passei aqui também no vaso, passando a bucha assim em todo o vaso por fora com detergente Em seguida eu vim com a escovinha e lavei por dentro do vaso, tirando toda a podridão que tava aí Enfim, aí na parede eu fui passando a buchinha com detergente Normalmente eu passo a vassoura na parede